É um trabalho minucioso para que o resultado da perícia fique o mais próximo possível do que aconteceu aqui na noite de 15 de junho. Este é o cruzamento entre a Avenida Piquiri e a Rua Paraná, local em que há 11 dias um acidente matou o Fernando, de 9 anos de idade, além de deixar outras três pessoas feridas. A empresa fez hoje as últimas medições para a conclusão do laudo solicitado pelo advogado da família do menino. O drone faz o mapeamento para as coordenadas geográficas. Então, o que nós fazemos? Primeiro, o mapeamento aéreo. Esse mapeamento vai nos entregar todos os pontos geográficos, que faz o quê? Depois, quando nós trabalhamos com a sobreposição de imagem, nós conseguimos ter as distâncias exatas, porque uma coisa é você medir o local e olhar para uma imagem, quando passou próximo a esse poste, por exemplo, um ponto de referência, passou próximo a um ponto de referência, até o ponto exato do impacto. O que nós fazemos? Não, nós não podemos seguir essa linha. Nós temos que ter o ponto exato. Nós não podemos errar em um metro, em meio metro. Então, é feito um mapeamento aéreo com coordenadas geográficas para ter os locais dos pontos exatos, assim como medida da declividade do terreno, atrito dessa pista, em ambos os sentidos, de ambos os veículos, convergindo ao ponto de impacto até o contato com as vítimas. Os cones demarcam pontos importantes na dinâmica do acidente. Esse primeiro, por exemplo, é o ponto identificado como o único em que houve o acionamento dos freios pela motorista, Márcia Pereira Sobrinho, antes de atingir o motociclista. Essa constatação foi possível por conta das imagens de câmeras de segurança que registraram a ocorrência. Os registros são partes relevantes nesse levantamento feito pela perícia. Está sendo trabalhado também uma questão de engenharia reversa, que é ponto de parada e retrocedendo esses veículos. Porém, quando você tem imagens, a imagem é fundamental para essa medição, para você fazer o confronto entre o sinistro e as imagens. Os dados coletados no local serão inseridos neste software, que foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa americano e que é licenciado para a empresa cascavelense. O resultado será uma simulação como essa, que mostra toda a dinâmica do acidente e oferece mais recursos para a investigação. Esse trabalho entrega para os operadores de direito o poder de tomada de decisão, ou seja, elementos técnicos para subsidiar a possibilidade de uma acusação ou não, ou de uma defesa, ou seja, um laudo parte do princípio da imparcialidade. Então, ele entrega todos os elementos à ocorrência desse acidente para que tenha um poder de tomada de decisão. A reconstituição terá quatro pontos de vista. Um aéreo com uma visão geral do acidente, a visão da motorista, a visão do motociclista e também o ponto de vista dos pedestres que estavam aqui na calçada. O menino Fernando, a mãe dele e o amigo da família. A perícia deve ser concluída até o início da próxima semana e é aguardada pelo advogado da família, Hélio Deria Júnior, para ser juntada ao inquérito policial. A teoria do advogado é de que a motorista não acionou os freios depois da batida com o motociclista, o que pode ter resultado na morte do menino. O laudo de necropsia foi concluído pelo IML, Instituto Médico Legal. Segundo o documento, Fernando teve múltiplas fraturas crânianas e escoriações por todo o corpo, típicas de impacto seguido de atrito com o solo em razão de arrasto.